E a Vigilância em Saúde de Campos realizou hoje uma palestra no auditório da Prefeitura sobre a manipulação dos pescados. A palestra contou com a presença de empresários e comerciantes que trabalham com o pescado. O intuito da ação da Vigilância Sanitária é intensificar a fiscalização e a qualidade do manuseio desse pescado. Desde a parte de coleta desse peixe até a parte da venda propriamente dita. De como esse peixe tem que ser acondicionado no transporte, como ele deve ser acondicionado na venda, como ele deve ser manipulado na hora da venda, que não pode ser manipulado sem luva, ele tem que ficar em cima de uma cama de gelo, uma carne bovina para poder ser consumida pelo ser humano. Então sim, é uma geral, mas bem incisiva, principalmente em relação às doenças que o peixe transmite, também transmite doença. Então as pessoas têm que saber a forma como manipular isso da melhor maneira possível. A palestra foi ministrada pela fiscal de saúde pública e também veterinária, Vera Cardoso de Mello, que exemplificou os erros mais cometidos por comerciantes e também clientes. Ela reforçou que o encontro teve como principal objetivo orientar, atualizar e capacitar os profissionais em relação às exigências sanitárias do município. Ao final da palestra, todos que estavam presentes receberam o certificado.